Pessoal, vocês conhecem essa fruta? Essa fruta, o nome é jaca. É uma fruta deliciosa, muito boa, pessoal. E ela é uma fruta que dentro, ela é bagre. E agora, gente, a gente vai estar abrindo essa jaca pra vocês estarem vendo como é por dentro, tá bom? Olha aí, pessoal, que maravilha. Deixa eu pegar aqui. Olha aí como é. Isso aqui é muito bom, minha gente. Muito cheiroso. Pena que pelo vídeo não dá pra sentir o cheiro, mas é muito bom. É muito bom. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau, tchau.